Eu vou ver aqui no Jardim Angelo é o campo de extermínio, certo? Porque eu já vi meu tudo tá morrendo Colega meu, meus parentes já morriam aqui na mão de polícia já E os polícia matam mesmo e sem dó Que tem um momento forte pra quem vir, na era Aqui em Guarulhos eu acho que é um campo de extermínio A polícia só vem aqui, mata os mano e tal Invade os barrados, quebrando tudo Só a violência Nas trevas, a escuridão, dentro do inferno Eu posso morrer que eu vou sorrindo pro necrotério Todo dia é agonia, é sofrimento Comigo não tem chance, eu só lamento Ocorre um fato que passa no mundo inteiro Muitas pessoas morrem com desespero Família chorando com o filho que já tá morto Mas o meu prazer, eu falo, tô puro osso Que sempre prevalece, o seu mundão é louco Com essa expressão que eu tô rimando Dá desgosto dos verme, da bactéria Dos insetos, polícia militar Procura com quem tá quieto, se acaba na droga Cê pensa que é vida louca, vida louca é viver E não morrer à toa, o diabo trutão Predomina seu destino pra você caminhar Na trilha do espinho, chorando, agoniando E também sorrindo um menino com um fuzil Tá fugindo da realidade que passa pra viver Morando em um país de terceiro pra você ver Qual a quantidade do tempo que cê leva pra você morrer Com um barraco dentro da favela O seu próprio lar se torna no inferno Quando não tem comida, geladeira, frio de cemitério Eu só queria tá dentro do paraíso Que Deus prometeu sem nenhum inimigo Mas não tô aqui vivendo no inferno Com sangue, mortes, cadáveres pelo ferro Eu só queria tá dentro do paraíso Que Deus prometeu sem nenhum inimigo Mas não tô aqui vivendo no inferno Com sangue, mortes, cadáveres pelo ferro Vixi, mó doideira, eu tô na neurose Será que eu experimento na sua cabeça Minha glock 38, 45, 9 milímetros Eu não pago comédia, pois é Seja bem-vindo ao mundo da informação Direto do inferno O anjo bandido do céu Comprou um ferro Direto da escuridão Vem as trevas da terra De medo suspense Igual a favela Porque truta Jesus sempre foi Humilhado, levou cuspe Na cara dos mercenários do diabo E você Pensa que eu sou pecador De rimar essas palavras Igual um criminoso Que não tem dó Não sabe o que é o amor Só sei do que não presta no coração Sinto muito rancor Da verdade que escuto Que eu vejo Que eu falo Eu tô cansado Eu vou partir Pro outro lado De paz Amor, felicidade Justiça Sem briga Sem confusão Com a família Que mora em um barraco Ou truta de madeira Que passa necessidade Não tem mesa E nem cadeira Não tem comida Um alimento forte Pra encher a barriga Tem que catar uns cobre Pra vender latinha E até papelão É mais fácil Seguir em frente Na fé, irmão Eu só queria tá dentro do paraíso Que Deus prometeu Sem nenhum inimigo Mas não tô aqui Vivendo no inferno Com sangue Mortes, cadáveres Pelo ferro Eu só queria tá dentro do paraíso Que Deus prometeu Sem nenhum inimigo Mas não tô aqui Vivendo no inferno Com sangue Mortes, cadáveres Pelo ferro Eu só queria tá dentro do paraíso Que Deus prometeu Sem nenhum inimigo Mas não tô aqui vivendo no inferno Com sangue e mortes, cadáveres pelo ferro Com sangue e mortes pelo ferro